E aí, pessoal, que tal a gente conversar um pouco sobre o que está acontecendo? Sabe o que é, bolota? A gente está muito chateado com o Tônico. Na noite passada ele aprontou com todos nós. Eu até bati minha cabeça. Mentira! Mentira! Colocou uma ratoeira dentro do meu porta-treco? Cala a boca! Eles quase me mataram, queriam quebrar minhas perninhas, dar um nó no meu rabo, além de me afogar numa piscina gigante de tita! Ah, Tônico, você não acha que está exagerando um pouquinho, não, hein? É, só um pouquinho, talvez, né? Bem, vamos lá, continue contando o que houve. Aí, ele chegou no meu cantinho enquanto eu estava dormindo e fez esse desenho horrível de mim! Bonitas cores, hein, Tônico? Ah, obrigado! Você não achou o vermelho um pouco escuro? Como assim? Que coisa mais feia, Tônico! A gente não deve fazer isso com as pessoas. É verdade! Já imaginou como seria ruim se as pessoas ficassem chamando você de macapinho toda hora? Eu queria ver o que você ia achar! Eu sei que você não iria gostar nem um pouquinho. É mesmo! Você deveria pensar no que fez, você não acha? Olha, Bia, não liga para o Tônico. Vou te mostrar uma coisa que vai te deixar muito feliz. O que é? Deus é você mesma! Eu sei que esse foi o diagnóstico que vai te achar do quanto você during essa �us não, mas para... mim 너 veux te pedir para aos dias, todos nós太 que se amou retranho. Nada que seja tuplant covered. Eu quero me ter das огромathanjas. Eu sei! Eu sei você ter algum papão! Eu sei que esse peçoיפ! Eu sei que esse Deus либо eu quero ver... Eu digo isso mesmo! Eu sei lá! Eu sei! Eu sei que ele estou te sig Bro... Eu sei o que mais temos um papão da miss Tchau.